Olá, meninas! Tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra mostrar o que a Dulce Maria ganhou no chazinho dela, tá? Foi sábado. Não veio bastante gente, foi um chá bem simples, assim. Minha sogra fez uma comida mexicana e chamou alguns parentes, algumas pessoas conhecidas. E não veio muita gente. Na verdade, eu nem contei quantas pessoas veio. Mas as pessoas que vieram trouxeram bastante coisinha pra Dulce Maria. E eu gostei muito. Então, não vou falar mais, eu vou mostrar rapidinho o que ela ganhou pra não ficar um vídeo muito longo e chato, tá bom? Então, ignore um pouco a bagunça se aparecer aqui, porque eu tô no meu quarto, tá? A gente já montou o bercinho da Dulce Maria, já montamos a cômoda. E quando tiver tudo certinho, eu mostro pra vocês como ficou o quarto dela. Ainda tá a cama lá, então tá tudo ainda um pouco bagunçado. Depois, quando tiver pronto, eu mostro pra vocês, tá? Então, esse daqui... É uma cobertinha, né? Um cobertor. Bem bonito, bem fofinho. Não é muito grosso, mas é bem quentinho. Aqui quase não encontra um cobertor grosso. Aqui quase não tem. Ganhou essa calçadinha, gente, ó. Ela é bem pequena, olha, do tamanho da minha mão quase. É bem pequenininha. Nem sei se vai servir, porque usa fralda, criança, né? Vamos ver. É... Ganhou esse... Esse bodezinho, tipo... Com maiô, sei lá. Uma coisa bem, assim, bem verão, né? Bem praia. Ganhou também... Esse vestidinho... De macaquinho. Ai, que lindo, gente. Muito bonitinho, não é? E ele vem com a calcinha... Ops! A calcinha embaixo, vermelha. Essa aqui, ó. Ganhou também... Esse bode... Vem um bode de manga comprida. Um bode de manga curta. O outro tá escrito Mommy Loves Me. E esse tá escrito Daddy Loves Me. É... E veio... Ops! Tô me confundindo todo aqui. É que eu nem tirei do cabide ainda. É... E tem uma borboletinha, ó. Vem com uma calcinha com uma borboletinha. Ganhou esse... Ganhou esse... É... Parece um vestidinho, né? Então, ó. Só a frente dele, assim, que é um vestidinho. Atrás, ó. Ele é um... Não sei se vocês conseguem ver. Ele é tipo um bode atrás, ó. Né? Bem bonitinho. É... Deixa eu jogar aqui as caixas no chão. Que eu já mostrei. Daí eu ganhei... Da minha cunhada... Esse aqui eu lembro. Da minha cunhada... Ganhei isso aqui, ó. Que é um... Um negocinho pra colocar... Tipo uma mesinha, né? Um... Uma coisinha pra colocar fralda. Não sei se vocês conseguem ver. Já montamos também ele. Mas eu vou mostrar só depois quando... Tira o quartinho arrumado. Coloca fralda, toalhinhas. Coisa pra higiene do bebê. Bem legal. É... Dessa mesma cunhada minha... Ups. Ganhei isso daqui. Tá aqui dentro ainda. Eu abri pra me ver, mas... Bem legal. É um escorredor de mamadeira, na verdade, né? Tem uns negocinho pra você colocar mamadeira pra enxugar. E vem com essa escovinha. Daí também a gente... Ela ganhou... Esse vestidinho. Olha o vestidinho, que bonitinho. Ele não tem abertura. Mas é bem larguinho, assim. Pra ser fácil de colocar. Esse vestidinho, que vem com essa calça. Daí ela ganhou... Esse short. Esse tipo shortinho, assim, preto. E... Com dois body. De abelhinha. Olha que lindo, gente. Manguinha, assim. Esse. E esse outro aqui. Que dá pra usar junto com aquele shortinho, né? Esses daqui. Deixa eu tirar aqui já essa coberta aqui. Pra não atrapalhar a... Ter uma noção, né? Melhor dos presentinhos. É... Ah, isso é por último. Vou avançar depois. Então, meninas. A minha cunhada, ela teima que minha bebê é menino. E agora vocês vão ter uma surpresa nos presentes. Porque eu ganhei muita coisa de menino. É... Essas aqui são meinhas, ó. De menininho, ó. Tipo sapatinho. Mas meinha dá pra usar, mesmo que seja de menina, né? Então, vem essa meinha da minha cunhada. Essa aqui... Parece um cobertor. Mas não é um cobertor, gente. Isso aqui é uma... Toalha, ó. É uma toalha de plush. De banho. Mas é uma delícia. Isso aqui é bem grande. Ela é bem grandona. Vai usar bastante. E também... Pouco me importa. Se é de menino ou não. Né? Toalha. Ahn... Essa toalha. Daí... Ops. Ganhei. Doce Maria. Ganhou. Esse kit, assim, ó. Com babador. Um bórezinho. De patinho, ó. E a calcinha, ó. E atrás... Um patinho. Na poupança. Aham. É... Esse aqui é do João Pedro. Aham. Ganhou... Esse... Macacãozinho... De sapinho. Bem bonitinho. É... Ganhou... Olha, esse aqui vem em uma calça... Com o macaquinho atrás. Vem um bórezinho. De maga comprida. E um bórezinho. De manga curta. E se eu não me engano... Esse aqui fala alguma coisa... Pequeno homenzinho. Pequeno papaizinho. Uma coisa assim, gente. Eu não sei bem o inglês. Mas... O de trás fala alguma coisa assim do tipo. Né? Mas... Já é bórez. Dá pra usar por baixo quando precisar. Né, gente? Minha cunhada é doida. Ganhei também... Ela ganhou uma mamadeira também da minha cunhada. Ah, essa aqui foi uma outra mamadeira que ela ganhou. Falei, deixa eu gravar o vídeo logo pra mim... Já começar a lavar. Hoje eu já lavei um pouquinho de roupa. Essa aqui foi da minha sogra. É... Ele vem assim, ó. Com essa... Com essa capinha bem legal. Em cima. Verde. De poíto. De galinha. E ele vem, gente. Vem tudo isso aqui, ó. Esse kit. Vem a luva, o bórez. Tipo um suéter. Um macacão, uma camiseta. Um chapéuzinho. Uma calça. E vem esse negócio aqui por cima. Esse eu ganhei da minha sogra. Esse aqui é outro negocinho que o João Pedro ganhou. Ele diz que é pra Dulce Maria. Daí ela ganhou essas meinhas. Minha sogra também. Esse macacão. Não é macacão. É um... É um pijama, né? Um pijamão pra dormir. É grande já. Esse aqui é só... Bem grande. Esse aqui vai demorar usar. Deixa eu ver que tamanho que é. De seis a nove meses. É um pijamão. Ganhou esse aqui. Macacão. Também. De patinho. Uma belezinha. Pode ver que é tudo assim, né? É... Unissex. Ganhou esse macacão aqui também. Bem fofinho. Verde e amarelo. Ganhou esse aqui. Verde e meio... Não, verde e um verde... São dois tons de verde. Como eu disse, minha sogra e minha cunhada acham que meu bebê é menino e cismam e batem o pé que é menino. E aqui tá um outro macacão de bombeiro, né? E polícia. Amarelo. Falei que eu vou colocar uma estampa em cima deles. Vamos ver. Talvez nem faça nada. É... Imagina se elas estão certas, né? Meu Deus do céu. Desse marronzinho, coisa mais belezinha também. Bem... Daí minha sogra deu também esse... Esse kit de toalha. Tem três toalhas de banho. Aquelas com capuz, né? Elas são assim. Esse aqui também foi da sogra. Da vovó. Um chapéuzinho. Um bode de manga curta. E uma calça. Bem bonitinho. Ó. E esse aqui é um cobertor também. Que eu nem abri ele. Do Mickey. Do Mickey, é. Do ursinho Poo. Bem gostosinho. Também ganhou da vovó. Deixa eu ver o que eu mostro. Esse gatinho. Ganhou esse bode. Do Mickey. Bem pequenininho, gente. Ó o tamanho do bode. Esse bode do Mickey. Esse bode de manga comprida aqui. Desculpa pela qualidade, gente, do vídeo. Não vai ficar muito bom, não. Esse bode de manga comprida. Esse kit aqui que vem com três bodes brancos. Vem três bodes brancos. Esse bode amarelinho. Belezinha, gente. Bem pequenininho. Tem que usar bem no comecinho, senão não vai perder. Ai, ai. Acho que eu consigo abrir a caixa do sapato. Porque eu não tô conseguindo abrir. Ai, ai. Só um momentinho. Pronto. Sapatinho. Primeiro sapatinho dela. Que ela ganhou da prima. De uma prima do meu marido. Ai, ai. E. A sandalinha que ela ganhou da vovó. Pensando que é ele, tá, gente? Qualquer coisa é a guarda de lembrança, né? Ai, ai, ai. Tá acabando. Essa daqui foi a minha cunhada e uma outra mulher que deu. Esse da banheira. Essa banheira é bem legal, ó. Então, ela fecha. Minha cunhada deu esse kit aqui, da Johnson. Que vem... Shampoo. Vem, acho que um sabonete líquido. Um creme. Shampoo, creme, sabonete líquido. E uma pomada pra assadura. Um kit de meias. Vem... Seis meias. Seis pares de meia. Duas luvas. Duas mamadeiras. Desculpa, gente. Um bode. Escrito amor, paz e chupete. Que é chupeta. Um patinho de borracha. Um kit, tipo, uma escova e um pentinho. Dois babadores. Uma toalha de banho. Com três toalhas pequenas. Acho que é toalhinha de rosto pro bebê. São bem pequenininhas, quer ver, ó. Porque aqui eu nem encontrei paninho de boca. Eu achei que era isso. Mas acho que não é muito pequeno pra ser paninho de boca. Então essa é toalhinha de rosto. É... Gente, isso aqui é muito fofo. Fofo demais. Olha que fofura, gente. Ai. Um roupãozinho. Coisa mais linda. Bem pequenininho. Um roupão. E é só. O que minha cunhada deu. E a banheira. E minha cunhada também. Aquela que acha que meu bebê é homem. Deu isso aqui, gente. Perdão. Me deu. Me deu pra Dulce Maria esse porquinho. De decoração. Ai, que fofo, gente. Muito fofinho, né? Fora as fraldas, meninas. Que eu ganhei... Ao todo, deu 345 fraldas. Porque meu marido fez uma... Tipo, um baby shower aqui pra homens, né? Que meu cunhado deu pra gente. Ele comprou a carne. E os homens vinham, traziam um pacote de fralda e cerveja. Daí a gente ganhamos, não muito assim, né? Mas ajudou também as fraldas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa de novo pela qualidade, que foi bem ruim. Mas é horrível gravar vídeos assim, né? Então, é isso. Beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau. Tchau.